Música O plenário discutiu nesta quarta-feira a proposta do deputado Luiz Paulo que altera a lei de 2006 que criou regras para as declarações de patrimônio cultural imaterial do Estado O parlamentar inclui o poder legislativo como parte legítima autorizada a propor a instauração de um processo de declaração de bem cultural de natureza imaterial A matéria aprovada segue para análise do governador O deputado Paulo Ramos apresentou uma emenda à Constituição para que fosse da competência do parlamento ter a iniciativa de propor tombamento E eu sempre acho que em alguns casos essa proposta pode ser encaminhada ao patrimônio para o patrimônio histórico opinar Mas a decisão fica sendo o parlamento Mas havia uma lei que não permitia Então eu estou adaptando essa lei a essa realidade Tanto é que o parlamento vem sucessivamente propondo tombamento Os supermercados do Estado do Rio podem ser obrigados A fornecer gratuitamente ao consumidor que encontrar um produto vencido nas prateleiras Um outro similar que esteja dentro do prazo de validade O projeto do deputado licenciado Gustavo Tutuca Diz ainda que os estabelecimentos devem exibir cartazes com informações sobre a nova norma O órgão estadual de proteção e defesa do consumidor Deve fiscalizar o cumprimento da lei O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador Os estabelecimentos públicos ou privados de uso coletivo Por onde circulem mais de 500 pessoas por dia Devem ter pelo menos um fraudário adaptado para pessoas idosas ou com necessidades especiais A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 12 emendas e retornou às comissões É fundamental que a gente tenha um ambiente adequado para que essas pessoas possam ser acolhidas E para que essas pessoas possam ter o atendimento que merecem Eu mesmo tenho uma mãe de 93 anos de idade E eu sei que faz uso de cadeira de rodas E eu sei o quanto é importante acolher essas pessoas O quanto é importante ter um espaço específico para que essas pessoas possam Seja um bebê que a gente acolhe nossos braços Ou uma pessoa da terceira idade que a gente acolhe nosso coração O policial militar ferido ou com problema grave de saúde Adquirido no exercício da função Deve retornar ao município onde reside enquanto estiver em tratamento O objetivo do projeto do deputado licenciado Bruno Dauaire É manter o agente perto dos familiares durante a recuperação A proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões Projeto importante, meritório Para que a gente possa cuidar dos direitos humanos desses policiais militares Que sofrem de grave moléstia, que foram feridos em combate Para que possam estar próximo à sua residência, próximo à sua família Os índices dessas doenças nos policiais militares Sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro São índices alarmantes e a gente entende que ele estando próximo da sua família Vai facilitar inclusive a pronta recuperação desse policial militar Os doadores de sangue do estado do Rio de Janeiro Podem ficar isentos de pagar a passagem de volta para casa Após a doação nos transportes coletivos intermunicipais É o que diz o projeto do deputado licenciado Chico Machado Que recebeu quatro emendas e retorna para as comissões As administrações dos hospitais públicos e privados do Rio Podem ser obrigadas a constituir quatro comissões temáticas Comissão de ética médica Comissão de revisão de óbitos Comissão de revisão de prontuários E comissão de controle de infecções hospitalares A proposta é assinada pelos sete parlamentares que participaram Da CPI dos óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio Que aconteceu na Alerje em 2019 Oito emendas foram apresentadas ao texto Que vai ser examinado pelas comissões São comissões que são inerentes do cotidiano De um funcionamento de um hospital E no caso da maternidade Que a gente pôde fazer essa CPI Essa CPI pôde constar que faltava ali A comissão de óbitos Ou seja, a gente tinha toda uma situação As pacientes não tiveram acesso aos prontuários E eu falei, cadê a comissão de prontuários? Não tem Então, evidentemente, esse é um projeto de resolução Que cabe na dinâmica de um hospital Na verdade, deveria ter existido Mas agora a gente torna obrigatório Com a aprovação do projeto aqui E sem dúvida nenhuma Todo mundo que tiver um parente no hospital Na rede pública Vai estar assegurado de informações Transparentes sobre o que aconteceu com o paciente oud-A� deficiou Asc SpongeBob sala miserable Essence Isso aqui E afirado Legendas Ascaldas Ascaldas He Ascaldas Os 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 nomsto